Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragon Ball Z Kakaroto. A gente está aí na luta Goku contra Vegeta, né? Então, o Goku finalmente vai chegar aí na batalha contra os Saiyajins. E vamos ver como é que está agora o Goku, né? Qual o nível dele. Com certeza deve estar bem mais forte que os outros guerreiros Z, né? Eu estou sentindo alguma energia louca por lá. Eu estou pegando duas fontes massivas de poder. Há duas coisas mais grandes e uma pequena também. Eu estou pegando duas fontes massivas de poder. Eu estou pegando duas fontes massivas. de pensar que o grande rei do Senhor Piccolo iria assim. Protegando um pequeno prato como você. É divertido. Eu... Eu confio você e seu pai. Sua estúpida sombra-se que me derrubou. Mas... Gohan... Eu... Eu quero você saber que você é o único verdadeiro amigo. O único verdadeiro amigo que eu tive. Esses... Esses últimos meses eles realmente não eram meio ruim. Você... Você não deve morrer, Gohan. É... Parece que eu não estou longa para este mundo. Mas... Pelo menos, parece que Piccolo finalmente me surpassou. Eu... posso morrer feliz sabendo isso. Calma-me! Eu não estava planejando ele até agora, mas... tudo bem. Eu não posso esperar para ver o olhão de Cacarod, quando ele vê o seu pequeno twerp esclatado como um bug. Hum? N-Nimbus? São Goku! Cacaroto chegou! Pai! Piccolo! Tien-Chinhan! Yamcha! Shia-tsu! Kami! Estão todos desaparecidos! Eu não vou deixar você... sair daqui com isso! O que você está olhando, punk? Você tem algo a dizer? Ok? Eu vou lutar você em uma bomba! Opa! O Goku vs Nappa ainda, hein? Não há de forma que um pequeno Fri-Life possui uma chance contra o poderoso Nappa! A-iak! 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 Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Ah! 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 Huh? You're done already? Como é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau! Minha força! Minha força! Minha força! Minha força! Minha força! What's wrong, Kakarot? Surely that's not your best! You showed more power than this when you became a fool of Nappa! Show me your true power! Just remember, you asked for it! Just stop! Just stop! Oh my face! What? Don't underestimate me! Don't underestimate me! Don't underestimate me! Damn you! Got a gun! Oh my god! That pig... I think she's... Don't underestimate me! Don't underestimate me! Don't underestimate me! Yeah! 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 Come on in! Yeah! I have! Yeah! Believe it! Huh! Yeah! Huh! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, é isso aí Cara, não tem jeito Devo estar muito fraco Porque não consegue dar um golpe decente aqui Vamos deixar pra próxima aí Mas é isso aí, a gente vai ficando por aqui Vou ver aí, vou dar uma treinadinha aí Também nem lembrava mais o botão de bloqueio Esse negócio de ficar jogando depois de muito tempo Mas vamos deixar pra próxima semana então, ok? Então não esqueça de acessar o site www.vitorzrealgamer.com.br As redes sociais Vitorzrealgamer Facebook, Twitter, Instagram, Threads Grupos no Facebook, Whatsapp, LinkedIn, Discord e Telegram também A gente vai ficando por aqui Até o nosso próximo vídeo Fui!